Eu vou partir de uma constatação das mais triviais. Nossa relação com o passado, nossa ideia de futuro, nossa experiência do presente, a própria tripartição em passado, presente e futuro, a nossa vivência do instante, até mesmo a nossa fantasia da eternidade, tudo isso sofreu uma grande reviravolta nas últimas décadas. Para dizê-lo com os termos mais antigos e mais contemporâneos, a nossa navegação no tempo ganhou aspectos inusitados. Já não navegamos num rio do tempo que vai de uma origem a um fim. Antes, fluímos num redemoinho turbulento, indeterminado, caótico. A direção do tempo, ela mesma, se dilui a olhos vistos. Também a espessura do tempo se achata e parece evaporar-se. Nem mais sentimos que habitamos o tempo, e sim a velocidade instantânea, ou a fosforescência das imagens, ou os bits de informação. Qualquer reflexão sobre a chamada pós-modernidade deve levar em conta essa mutação e o novo estatuto do presente nesse âmbito? Alguns teóricos, recentemente, chegaram a dizer que o tempo deixou de ser vetorizado pelo futuro, para centrar-se inteiramente no presente. Segundo esses teóricos, tal mudança se deveria, em parte, ao esgotamento das utopias emancipatórias, ou seja, ao fim das grandes narrativas que acenavam com a promessa de progresso, de razão e de liberdade. Portanto, segundo esses teóricos, com o declínio do projeto moderno, o futuro teria deixado de aparecer como o topo do tempo. Os riscos dessa absolutização do presente são vários. Entre eles, como expressou, por exemplo, um amigo de Deleuze, Jean-François Lyotard, estaria a abolição da dimensão de futuro, da dimensão do advento, do imprevisto, em suma, da dimensão do próprio acontecimento. Eu vou deixar de lado, por hora, essa inquietação para como que colocá-la em perspectiva. O historiador Christophe Pommian evocava já a hipótese de que antes disso, antes dessa pós-modernidade, a própria modernidade já deslocara o eixo do tempo do passado em direção ao futuro. Isso significa, grosso modo, que se o centro de gravidade do tempo, desde a antiguidade, era o passado exemplar, o início áureo do qual nos distanciamos e, via de regra, numa direção declinante, com a modernidade, o centro de gravidade passou a ser o porvir e suas promessas de progresso e de emancipação, em certa medida, previsíveis, na medida em que decorrem do encadeamento histórico entre o passado e o presente. Assim, em relação a essa modernidade flechada pelo futuro, o momento pós-moderno teria consistido numa inflexão caracterizada, como eu disse, pela revalorização do presente. Alguns chegaram a associar esse presentismo ao hedonismo e a novas formas de individualismo. Recentemente, por exemplo, Gil Lipovetsky tentou mostrar que, a partir dos anos 80, na esteira da globalização neoliberal e da revolução informática, assistimos a um presentismo de segunda geração inteiramente paradoxal. Com o desencanto em relação ao hedonismo consumista e com a escalada da insegurança que caracterizam o que Lipovetsky chamou de hipermoderno, o eixo do presente teria perdido a sua autossuficiência, abrindo-se para novas tensões temporais, a começar por uma nova experiência de futuro, não mais o futuro como progresso ou como expectativa utópica, como na modernidade, porém o futuro como incerteza absoluta, como medo, como pânico, como vazio. Bom, eis aqui uma sequência histórica relativamente clara, sincopada pelas mudanças sucessivas do eixo do tempo. Foco no passado, como na antiguidade, foco no futuro, como na modernidade, foco no presente, como na pós-modernidade, e reaparição fantasmática do futuro neste momento em que vivemos. Mas não será essa uma representação excessivamente linear da história do tempo, que já pressupõe, inclusive, uma certa ideia de tempo, ela mesma discutível? Aliás, será que se justifica uma representação do tempo no Ocidente, da qual se pudesse fazer um relato tão contínuo quanto encadeado? Não estaríamos com isso projetando retrospectivamente sobre uma pluralidade de andamentos temporais, uma concepção excessivamente unitária e hegemônica? Não haveria, por debaixo dessa, entre aspas, história do tempo, não haveria práticas do tempo heterogêneas, processos de temporalização diversos, desvios múltiplos, encavalados, simultâneos? O próprio Pomiain parece reconhecê-lo ao mostrar como os historiadores eles mesmos já abandonaram a ilusão do tempo como um meio homogêneo para considerarem uma pluralidade de tempos intrínsecos aos processos particulares que eles, historiadores, estudam. Um filósofo, Henri Caliez, por sua vez, mostrou que alguns desses tempos heterogêneos foram como que recalcados pela história filosófica oficial. Outros foram proscritos pelos autores mesmos que os descobriram face aos riscos em que eles implicavam. Assim, a suposta história do tempo seria atravessada por processos de insubordinação do tempo, ritmos aberrantes que o decompõem, ou melhor, que decompõem um regime historicamente situável, desequilibrando-o inteiramente para depois arrastar por inteiro esse regime em sua própria direção, criando uma nova conduta do tempo. São as aberrações do tempo. Por exemplo, ao lado do tempo cosmológico dos gregos, referido ao movimento dos astros, que, portanto, evocava a eternidade, Aristóteles descobre, mas também encobre, um outro tempo, que faz irrupção através do acúmulo de dinheiro e que traz a ameaça desordenada do futuro, o tempo da inquietação e da desmedida, colocando em xeque a harmonia do cosmos e da pólis. Ou, muito mais tarde, Plotino, ao sondar de que modo a alma, ao afastar-se de sua fonte divina, se temporaliza e assim engendra o tempo a partir de si mesma. Seria ele o primeiro pensador a empreender uma subjetivação do tempo a partir do futuro numa insurreição pecaminosa que teria dado origem à nossa moderna configuração antropológica. Nos dois casos, de Aristóteles e de Plotino, o futuro, seja do lado do capital, é o dinheiro acumulado, seja do lado do sujeito, a alma, representou uma ameaça de desmedida muito antes que se desenhasse a modernidade. É, portanto, uma história zig-zagueante e repleta de paradoxos essa, entre aspas, história do tempo, sobretudo no seu desembocadouro contemporâneo. Pois é justamente quando o homem, por assim dizer, domina, por fim, o tempo, pois está nele, homem, a origem do tempo, o tempo dito subjetivo, é aí que o tempo abstrato, com o relato do dinheiro abstrato, submete o próprio homem. Assim, tempo subjetivo e tempo abstrato, tempo do homem e tempo do mundo, domínio sobre o tempo e dominação pelo tempo, se trançam e se encavalam numa combinação impossível, a de um tempo que passou a aparelhar o mundo a tal ponto que Marx pôde dizer o tempo é tudo, o homem não é nada. Na melhor das hipóteses, ele, homem, é a carcaça do tempo. Pois bem, diante da hegemonia crescente de um tal tempo abstrato, o século XX, filosoficamente falando, foi implacável. A crítica filosófica a um tal tempo abstrato foi incansável. Bergson, Heidegger, Benjamin, para citar apenas alguns exemplos, cada um deles tentou desvencilhar-se de uma concepção de tempo homogênea, linear, quantitativa. um critica o tempo espacializado e mensurável, o outro questiona o tempo reduzido à mera presença, isto é, disponibilização manipulatória do ente. Do ente. O terceiro, que é Benjamin, põe em xeque o tempo concebido como uma continuidade ininterrupta. Enquanto para uns importa a duração e a sua densidade qualitativa, é o caso de Bergson, para outros interessa, sobretudo, a relação com a origem ou com a morte, isto é, com a finitude, é o caso de Heidegger. Ao passo que a Lures, o essencial, como em Benjamin, está nas bruscas interrupções que fazem saltar a plácida continuidade do tempo histórico ou ainda o trânsito com aquilo que ficou soterrado no passado enquanto um futuro abortado. Tudo isso é excessivamente rico e complexo para poder ser abordado em menos de uma hora. De qualquer modo, talvez o que haja em comum nessas abordagens todas seja uma recusa em relação a uma tradição que desde a antiguidade desqualifica o tempo fazendo dele, conforme a belíssima definição de Platão, apenas uma imagem móvel da eternidade. Mesmo as filosofias que levaram em conta o tempo ou que lhe deram alguma relevância ou até mesmo primazia o conceberam como um mero meio para a revelação gradual de algo dado desde o início, seja de um sentido já presente desde a origem, seja de uma totalidade já anunciada na fonte com o que o tempo forçosamente via-se reconduzido a uma posição subordinada, secundária e subalterna. Talvez essa desqualificação tradicional do tempo ajude a entender, para ficarmos num primeiro exemplo, a posição lapidar de Bergson, para quem ou o tempo é invenção ou ele não é nada. Toda sua filosofia poderia ser relida a partir desse postulado básico, que concebe o tempo como criação contínua da imprevisível novidade, e não como mera sucessão de instantes ou como o desenrolar de um estoque prévio de possíveis. O tempo é a hesitação através da qual se engendra o que antes não havia, nem estava previsto, nem era sequer previsível. com seu conceito de duração, Bergson pensa resgatar a dimensão ontológica de indeterminação, abortada pela tradição platônica ou racionalista. A duração assim concebida passa a ser a essência variável das coisas. A exemplo do que ocorre na música ou no fluxo de consciência, a duração bergsoniana conjuga a permanência e a passagem, a continuidade e a heterogeneidade, o adensamento e a germinação, a interpenetração e a diferenciação. Nesse fluxo múltiplo e aberto, o futuro não está determinado no presente e não há como assenhorar-se do futuro. portanto, ao tempo extensão da física, Bergson substitui o tempo invenção do que ele chama de metafísica e ele reivindica um pensamento entre aspas intuitivo já instalado na duração, na sua variabilidade, nos seus ritmos contraídos ou dilatados, conforme a esfera de vida ou materialidade que se percorra na escala do mundo. Uma tal concepção como a de Bergson é indissociável de uma teoria singular da memória. Em seus estudos sobre o cinema, e aqui eu chego pela primeira vez a Gilles Deleuze, Deleuze prolongou a exaustão algumas intuições bergsonianas, fazendo ver, entre outras coisas, como as imagens cinematográficas não só inventam elas mesmas certos tempos, como também elas exploram uma gigantesca memória ontológica constituída por lençóis ou jazidas de passado, espécies de extratos que se comunicam entre si para afunilar-se exercendo pressão sobre uma ponta de presente. Alguns personagens de Alain Resné, por exemplo, como em um ano passado em Marienbad, passando de um extrato a outro da memória, passeiam entre os níveis de passado, atravessam idades do mundo, transversalizando o tempo ou recriando a cada vez as distâncias e as proximidades entre os diversos pontos singulares de suas vidas. para ficar numa imagem cômoda e graciosa, o tempo como um lenço. A cada vez que açoamos o nariz, nós o enfiamos no bolso, amarrotando-o de maneira distinta, de forma que dois pontos do lenço que antes estavam distantes e não se tocavam, como dois momentos da vida longínquos, segundo uma suposta linha do tempo, agora tornam-se contíguos, ou mesmo coincidem, ou ao contrário, dois pontos a princípio vizinhos no lenço ou na linha do tempo, agora se afastam irremediavelmente, como se o tempo fosse uma grande massa de argila, que a cada modelagem rearranja as distâncias entre os pontos nele assinalados. é uma curiosa topologia onde assistimos a uma transformação incessante, uma modulação que reinventa e faz variar as relações entre os vários pontos cintilantes de uma vida ou do mundo, cada rearranjo criando algo novo, é uma memória plástica, sempre refeita e sempre por vir. É uma massa de tempo modelável, ou melhor, modulável. Quando o cinema se embrenha nessa massa modelável, ou nessa ordem de coexistência virtual entre as suas várias camadas, o cinema inventa os seus lençóis de tempo paradoxais, hipnóticos, alucinatórios, indecidíveis, já não sabemos se é presente ou passado, se aconteceu, não aconteceu, vai acontecer, se é verdade, se é mentira. Nesse filão bergsoniano, a memória deixa de ser uma faculdade interior ao homem, pois é o homem que habita o interior de uma vasta memória, memória-mundo, gigantesco, cone invertido, multiplicidade virtual, da qual somos um grau determinado de distensão ou contração. Dos vários autores contemporâneos que colocaram em xeque a representação homogênea, linear, universal do tempo, um dos que o enunciou de maneira mais sugestiva foi Michel Serre, também amigo de Deleuze. Diz Serre, o tempo é paradoxal, ele se dobra, se torce, é uma variedade que seria preciso comparar a uma chama num braseiro, móvel, inesperado, como o tempo da meteorologia, concomitante previsível, concomitante de mente, previsível e imprevisível, com flutuações, atratores estranhos, o tempo tem pontos de parada, rupturas, poços, chaminés de aceleração fulminante, rasgamentos, lacunas, numa composição aleatória, o tempo passa e não passa, filtra, percola, com contracorrentes e turbulências, nem métrico, nem geométrico, topológico, o próprio desenvolvimento da história de ser se assemelha ao que descreve a teoria do caos, é o lenço pensado no âmbito da história, fatos que na linha do tempo seriam distantes estão intimamente ligados, eventos que numa suposta linha do tempo estão muito próximos são muito distantes, assim, Lucrécio e a moderna teoria dos fluidos são vizinhos, embora distem em dois mil anos. O carro, por sua vez, é um agregado disparatado de soluções científicas e técnicas provenientes de épocas diferentes e que pode ser datado peça por peça. Tal peça foi inventada no início do século passado, tal outra dez anos antes. O ciclo de Carnot há duzentos anos, sem contar a roda que remonta ao neolítico. O conjunto só é contemporâneo pela montagem, pelo desenho, pela publicidade que o faz passar por novo. Enfim, toda a noção de novidade aí deveria ser repensada, bem como a ideia do que é revolvido e do que é passado. Assim, lembra Serre, é preciso admitir que dificilmente somos copresentes ao nosso presente e que somos muito mais arcaicos do que nos representamos. Qualquer acontecimento da história, diz ele, é multitemporal, remete ao revolvido, ao contemporâneo e ao futuro simultaneamente. Tal ou qual objeto, esta ou aquela circunstância, são, pois, policrônicas multitemporais fazem ver um tempo amarrotado, multiplamente dobrado. Então, Serre pergunta, como forjar uma teoria caótica do tempo? E ao comentar os fragmentos de Pascal, o filósofo afirma, por muito tempo, as variedades espaçotemporais exigiram uma recolagem global, atribuição tradicional de um Deus. Não seriam, pergunta ele, as várias filosofias do tempo, tentativas de juntar os cacos do tempo? No limite, a hipótese de um espaço único, ou de um tempo único, onde tudo pareceria mergulhado, os objetos, bem como os observadores, não seria justamente, se não um resto de teologia, Ser concebe a vida como multitemporal, policrônica, turbilionar, sincronia de vários tempos em direções diversas, da ordem a desordem, da desordem a ordem, da ordem a uma outra ordem, tudo isso simultaneamente. Nesse contexto, poderíamos dizer, o tempo linear, sucessivo, cumulativo, direcionado, progressivo, homogêneo, encadeado, cronológico, é apenas uma das formas, é apenas uma das formas possíveis do tempo. Talvez a forma dominante na modernidade ou na história que ela forjou e que a pós-modernidade, se é que esse termo ainda tem algum sentido, precisamente estaria em vias de implodir na medida em que vira do avesso a ideia do tempo, ao colocar em xeque a própria flecha do tempo. Eu gostaria de dizer duas palavras sobre essa colocação em xeque de uma suposta seta do tempo. Essa problematização, obviamente, já foi feita em vários domínios, na filosofia, nas artes, até mesmo na psicanálise. Eu vou tomar esse último exemplo a título ilustrativo. É conhecido o esquema temporal que, por exemplo, um autor como Laplanche desenhou para a psicanálise. Diferentemente de um determinismo causalista, segundo o qual o passado gera o presente que gera o futuro, Freud teria feito a flecha do tempo sofrer uma curiosa inflexão. Não mais passado que gera presente que gera futuro, mas presente que remete ao passado que, uma vez revisitado, libera ou reabre um futuro. Então, não passado, presente, futuro, mas presente, passado, futuro. Em parte, sob inspiração fenomenológica, Lacan teria imposto a esse esquema a sua modulação singular. O presente não seria mais aspirado pelo passado e sim pelo futuro, com o que teríamos um presente lançado para um futuro que retroage sobre o passado e o reconfigura. Não cabe aqui entrar no mérito da discussão, basta notar essa necessidade que chama atenção, em que se viu a psicanálise, mesmo que parcialmente inspirada por diferentes correntes filosóficas circundantes, de pôr em questão a flecha habitual do tempo, torcendo-lhe a direção, seja priorizando a navegação no rio do tempo amontante, isto é, em direção ao passado, capaz de reabrir o futuro, seja descendo o rio ajusante para recompor sua nascente, priorizando o futuro na recomposição do passado. Porém, com toda a perturbação que essas inflexões introduziram na ordem do tempo, não puderam, nas suas formulações majoritárias, abrir mão de alguma seta do tempo, nem da tripartição diacrônica, tripartição em três, né, a divisão em três tempos, nem abriram mão da priorização de um sentido do tempo, e muito menos abriram mão da estrutura do antes e depois que as funda. Parece-me, no entanto, que o fato de que a própria divisão do tempo em passado, presente e futuro vai perdendo a sua pregnância histórica, ou seja, vai sendo embaralhada, nos coloca diante de novas exigências que são filosóficas, que são subjetivas e que são políticas igualmente e que não deveriam ser escamoteadas. Para voltar um segundo ainda a ser, quando ele pensa o tempo, ele salienta que não se pode atribuir uma direção unívoca ao conjunto. Assim, eu sou, ao mesmo tempo, o que se degrada, fonte de novidade e eterno. Sou rapsódico. Daí, a pergunta, como é possível ainda falar num tempo de todos os sistemas, num único sentido da história? e ele conclui sobre a complexidade do tempo da história que talvez nem sequer se tenha começado a pensá-la. De qualquer modo, o autor reafirma seu objetivo paralelo a nosso ver com o desafio que se coloca no mundo contemporâneo e numa certa filosofia contemporânea, a saber, pensar o tempo como multiplicidade pura. é onde eu chego a Deleuze. A lógica da multiplicidade foi exposta e trabalhada por Deleuze ao longo de boa parte de sua obra, mas também juntamente com Guattari num livro intitulado Mil Platôs e sobretudo na descrição que os autores fazem do que eles chamam de rizoma, que eu vou definir de maneira absolutamente selvagem, com uma palavra. Um rizoma é uma espécie de rede aberta, de malha móvel. para tomar um exemplo contemporâneo, como uma internet, embora alguns contestem essa comparação. De todo modo, num rizoma entra-se por qualquer lado. Cada ponto de um rizoma se conecta com qualquer outro. Um rizoma é feito de direções móveis. Um rizoma não tem início nem fim, mas apenas um meio por onde ele cresce e transborda. Um rizoma não remete a uma unidade nem deriva dela, não pressupõe um sujeito nem um objeto. Pois bem, o que vem a ser o tempo quando ele passa a ser pensado enquanto rizoma? O que vem a ser o tempo quando ele é pensado como multiplicidade pura ou operando numa multiplicidade pura? Já não teríamos aí uma mera alteração no sentido da flecha do tempo, mas eu diria uma explosão da própria flecha do tempo. O que está hoje em pauta na questão do tempo e daí nossa grande perturbação que alguns leem de modo mais melancólico ou catastrofista é a abolição da ideia mesma de uma seta, de uma direção, de um sentido do tempo em favor de uma multiplicidade de setas ou de uma multiplicidade de direções ou de uma multiplicidade de andamentos ou de uma multiplicidade de sentidos. O tempo passa a ser concebido não mais como uma linha, porém quase como um emaranhado, não como um rio, mas quase como uma massa plástica, não como sucessão, mas como coexistência virtual, não como um círculo, mas como um turbilhão, não como ordem e sim como variação infinita. Ao invés, portanto, de remeter o tempo a uma consciência, a consciência do tempo, caberia antes aproximá-lo da alucinação onde coexistem tempos incompossíveis. Enlouquecimento desse tempo fora dos eixos, não sem relação com a temporalidade daqueles que fora dos eixos são designados como loucos. É curioso, sempre que Deleuze fala do tempo, ele evoca um desregramento do tempo. Tempo descentrado, tempo aberrante, tempo selvagem, paradoxal, flutuante ou mesmo afundado. não me parece abusivo considerar que o enlouquecimento do tempo tal como Deleuze o trabalha comunica diretamente com a temporalidade da loucura dita clínica. Enquanto isso, em contrapartida, boa parte da literatura sobre as psicoses se vê inteiramente desarmada diante das múltiplas figuras temporais que proliferam a olhos vistos na clínica e que as teorias si têm dificuldade em abarcar tendo em vista uma certa normatividade temporal da qual elas são habitualmente prisioneiras. Por exemplo, é muito raro que se pense a temporalidade da psicose na clínica por um viés outro que não sob o modo privativo negativo isto é falta aos loucos isto ou aquilo a dimensão de futuro ou etc. Mesmo na abordagem fenomenológica ou existencial das psicoses a gente poderia citar alguns autores como Minkowski Maldinei Binswanger ou Jasper apesar de um inegável interesse descritivo que apresentam em todas elas a multiplicidade constatada acaba sendo referida a uma modalidade sempre pressuposta como ideal priorizando-se por exemplo certas estruturas de estar no mundo como a transcendência a antecipação o projeto sempre a partir de um presente originário mas também na literatura estritamente psicanalítica com raras exceções essa multiplicidade da experiência temporal psicótica é sempre referida negativamente a uma possível futuração na forma de certas representações simbólicas de modo que há uma eu diria uma imanência caótica que é recusada em nome de um aliúris significante que não é assumível pelo psicótico enfim tem toda uma apologia eu diria da historicização cujo ponto de apoio é por exemplo que Pierre Aulanien chamou o eu historiador assim de algum modo temporalidade acaba sendo identificada com historicização com tudo que essa perspectiva é possa apresentar de interessante ou útil ou até mesmo de necessária em alguns momentos da clínica ela tem o inconveniente de dificultar o acolhimento dos múltiplos tempos da psicose bem como suas modalidades singulares de temporalização e seus devires a meu ver a reflexão de Deleuze de Guattari ao contrapor os devires à história poderia ajudar a repensar essa heterogeneidade temporal da psicose que tanto desafia o tempo da razão mesmo psicanalítica Deleuze diz claramente a história é um marcador temporal do poder as pessoas sonham em começar ou recomeçar do zero e também temem onde vão chegar ou cair sempre buscamos a origem ou o desfecho de uma vida num vício cartográfico porém desdenhamos o meio e é aí no meio que se atinge a maior velocidade é no meio onde os mais diferentes tempos comunicam e se cruzam é no meio onde está o movimento o devir o turbilhão diz Deleuze literalmente pensa-se por exemplo no futuro da revolução porém não no devir revolucionário das pessoas e a pergunta que se impõe é simples de que figura temporal dispomos para pensar um tal meio turbilionar tais devires essa multiplicidade virtual de qualquer modo não deveria deixar de intrigar-nos o fato de que certos fenômenos de perturbação psíquica ou mesmo artística expõe mais do que quaisquer outros isso que nos obceca a saber isso é uma tentativa de conceitualização talvez um pouco abrupta da ideia de tempo a saber da virtualidade pura enquanto virtualidade da virtualidade pura precisamente descolada de qualquer atualização centrada ou orientada as incongruências temporais que aparecem em determinadas configurações subjetivas ou estéticas percutem a meu ver na própria matéria filosófica quando ela pensa sobre o tempo por exemplo Deleuze escreveu dois livros sobre o cinema mas o cinema teria servido a Deleuze entre muitas outras coisas para revelar algumas dessas condutas do tempo dando delas imagens as mais diversas evolutivas circulares espiraladas declinantes quebradas salvadoras salvadoras desembestadas ilocalizadas multivetoriais por exemplo o tempo como bifurcação é uma imagem presente nos livros de Deleuze sobre o cinema o tempo como defasagem o tempo como jorramento o tempo como cisão o tempo como modulação ou em outros momentos da sua obra o tempo como diferença ou melhor ainda o tempo como diferenciação ou ainda o tempo como potência genética é plausível presumir que o interesse que Deleuze dedicou ao cinema venha e também a esses conceitos lhe venha de uma determinação mais radical que ele mesmo deixou entrever ao salientar a ambição do cinema de penetrar de apreender e de reproduzir o próprio pensamento o pensamento e o tempo estariam assim desde logo numa relação de copertinência indissolúvel com efeito o que se depreende dos textos de Deleuze a respeito do tempo é que o próprio pensamento não poderia permanecer alheio ao projeto de liberar-se de uma certa ideia de tempo que formatou esse pensamento não poderia ficar alheio a essa pretensão de liberar-se do eixo que encurva tanto o tempo quanto o pensamento nesse sentido a exclamação enigmática de Hamlet sobre o tempo que sai dos gonzos ou que sai dos eixos vai de par com a exigência de um pensamento fora dos eixos isto é de um pensamento que por fim deixasse de girar em torno do mesmo assim como critica a mesmice de uma imagem do pensamento dita dogmática Deleuze fustiga uma imagem de tempo hegemônica ao reivindicar um tempo desculpe ao reivindicar um pensamento sem imagem para que possam advir outras imagens ao pensamento Deleuze também reclama um tempo sem imagem para que se liberem outras imagens de tempo a imagem do pensamento dita dogmática é bem conhecida ela foi explorada por Deleuze desde os seus primeiros livros desde Nietzsche a filosofia até os seus últimos livros por exemplo o que é a filosofia mas qual seria a imagem de tempo hegemônica recusada por Deleuze para ir muito rápido eu diria é a imagem recusada por Deleuze é a do tempo como círculo mas não se trata propriamente de um tempo circular mas do círculo como uma estrutura profunda em que o tempo se reconcilia consigo mesmo em que como diria o poeta Hölderlin o começo e o fim rimam o que caracteriza o círculo é a sua monocentragem em torno do presente com seu movimento encadeado e orientado bem como uma totalização subjacente o círculo com o seu centro seria uma metáfora do mesmo e ainda que o presente se situe num passado remoto como na antiguidade ou num futuro escatológico nem por isso deixa de continuar funcionando como um eixo que encurva o tempo em torno do qual gira o tempo e o pensamento trata-se portanto em última instância ainda e sempre segundo Deleuze esse tempo como círculo é ainda e sempre o tempo da representação ao tempo como círculo Deleuze contrapõe o tempo como risoma não mais identidade reencontrada como num círculo em que se sempre se reencontra o que já estava lá desde o início por isso também o início e o fim rimam mas ao contrário disso tempo como multiplicidade aberta como eu disse Deleuze critica uma imagem do pensamento dita dogmática em nome de um pensamento sem imagem o que isso significa que o pensamento sem um modelo prévio do que seja pensar por exemplo pensar é buscar a verdade o pensamento sem isto abre-se para outras aventuras por exemplo pensar é criar tudo muda quando se passa de um de uma de um regime para outro não seria o caso de supor que Deleuze deu-se por tarefa entre muitas outras de forjar um conceito de tempo próprio a um pensamento definido como criação e não mais como vontade de verdade daí essa concepção de tempo como diferença como diferenciação como multiplicidade aberta como potência genética seria um tempo liberado do movimento um tempo liberado da causalidade um tempo que já não tem por função regular o vir a ser seria a emancipação do tempo ou a emancipação do tempo como dissonância do tempo como diferença do tempo como virtualidade esta é talvez a aposta maior do pensamento de Deleuze a respeito do tempo eu retomo agora meu ponto de partida para ver se eu esclareço esse percurso até algumas décadas atrás o que mais nos afligia era o achatamento do tempo porque ele nos lançava numa unidimensionalidade de tédio e de fadiga e é óbvio não faltaram críticas de todas as partes ao desmoronamento da perspectiva temporal com seus inúmeros perigos tais como uma desistoricização aí embutida o congelamento cínico no presente contínuo um presente em que afinal nada acontece a não ser a reiterada não existência de eventos ou ainda a cultura espetacular e narcísica que recicla todos os tempos e os hibridiza como indiferenciação obedecendo ao ditame elementar do próprio mercado fundado no valor de troca e não no valor de uso no equivalente geral de tempo isso tudo é inquietante sem dúvida mas caberia mas caberia perguntar não haveria ao lado desse desmoronamento de uma certa perspectiva de tempo uma reconfiguração da temporalidade reconfiguração rizomática com outras aventuras do tempo pedindo passagem não assistiríamos no avesso desse desmoronamento ou achatamento do tempo a uma pipocação de outras temporalidades seria preciso portanto ir além da expressão um tanto nostálgica ah perdemos o tempo e seria preciso ir além talvez da tese um pouco já gasta sobre o fim da grande temática do tempo na atualidade do esmaecimento da memória desse presente sem espessura da abolição do futuro e da crise da historicidade tal como postularam vários críticos do pós-moderno entre eles o Jameson seria preciso portanto perscrutar também o avesso disso tudo um avesso nem lamuriento nem propriamente jubiloso porém antes exploratório significa dizer que sim perdemos uma certa experiência do tempo com sua tripartição diacrônica em passado presente futuro encadeado segundo um movimento centrado e em função de um centro de gravidade localizável porém perdemos isso mas talvez com esta perda abriram-se outras possibilidades de temporalização e de subjetivação que nos caberia sondar e ao mesmo tempo talvez reinventar não seria descabido ler parte importante da obra de alguns pensadores contemporâneos filósofos artistas cientistas clínicos mas também porque não movimentos fulgurações sociais ou outras seria preciso então ler parte importante disso como essa arte fina de detectar e ao mesmo tempo de engendrar novos espaços tempo ao liberar-se do jugo de um centro de gravidade para o tempo ecoando longínquamente a exclamação de Hamlet o tempo está fora dos gonzos o pensamento contemporâneo trata de aprender e de elaborar outros tempos mais flutuantes fluxionários paradoxais não pulsados etc em todo caso é uma questão que persiste e cuja resposta só pode vir no contratempo a saber quais são tais tempos que a filosofia capta ou propõe que o cinema e as artes em geral apreendem ou produzem que a tecnologia imprime que os processos coletivos ou os colapsos subjetivos dão a ver quais são esses outros tempos que nossas máquinas de amar de sentir de perceber de sonhar e de imaginar criam incessantemente e que nem de longe poderiam entrar sob a rubrica disciplinada de um tempo da história e de seu sentido excessivamente orientado que novas relações se criam com os signos da atualidade que novos acontecimentos e devires tornam-se assim possíveis nem objetivos nem subjetivos propriamente talvez nem temporais nem intemporais talvez nem históricos nem eternos porém simplesmente extemporâneos acabei acabei de novo em de novo